Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Então Kardec vai perguntar se os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida. E nós temos aprendido na doutrina espírita que os espíritos nada mais são do que as almas daqueles que habitavam a carne, que estavam encarnados. E com a morte do corpo físico, o desencarne, continuam a ser espíritos, assim como nós somos espíritos hoje na carne, são espíritos fora da matéria física. Mas não são seres criados à parte da criação, fazem parte dessa sequência da evolução, assim como nós. E os benfeitores vão dizer assim, seguramente, visto que te aconselham. Essa é a resposta dos benfeitores. E Kardec aprofunda a questão, né? Continua nessa mesma questão, ele então pergunta. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Então, os espíritos podem exercer uma influência maior, mais direta, do que além desses conselhos, né? que a espiritualidade respondeu aqui na primeira pergunta. E os benfeitores dizem, sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Então, assim, espírito nenhum vai agir fora das leis. O que acontece é que nós ainda somos limitados de conhecimento, a espécie humana, né? Tem muitas leis que são leis naturais, que ainda desconhecemos. Então, a espiritualidade, ela vai agir de acordo com as leis e muitas vezes nos surpreender. Mas nunca agindo fora da lei. Então, Kardec, após essas duas perguntas e a resposta dos espíritos, ele faz um resumo da questão, do que ele já tinha aprendido com os benfeitores espirituais em outras perguntas, em outras mensagens. Então, Kardec coloca assim pra gente. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar, senão por fenômenos extraordinários. Olha só o que Kardec tá falando, né? Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres. e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis por que sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Tchau. Tchau.